ali tem uma galinha botando lá, acabei de ver entre as coisas, a galinha cinza lá no cantinho consegue ver? esperta, espertinha mesmo, mas não é isso que eu devia mostrar, não é mozão? não, vamos ver comigo, hoje meus amigos, vocês que gostam de um frango de pele amarelinha eles vão mostrar tudo completo, certo? o pessoal andou pedindo para ver como é que destronca como é que a gente faz, então nós vamos mostrar o processo inteiro, tá meus amigos? então já vem deixando o seu like para ajudar o nosso conteúdo a continuar crescendo aqui no YouTube desde já o nosso muito obrigado, certo meus compadres e minhas comadres? já somos mais de 5 mil compadres e comadres aqui no YouTube vamos ali pegar os frangos, vocês ficam ligadinhos que eu já estou voltando achando, arteirinho e eu preocupada o que você está fazendo aí, Pipi? tá gostoso aí tá gostoso aí você encosta aí isso tá gostoso Vamos lá. Vamos lá. Bom, meus amigos, o segredo não é segredo, certo, meus amigos? Eu coloco o dedo aqui, atrás da nuca do frango, você vê o último ossinho atrás da nuca dele. Eu não faço força, pessoal. O sódio vira um 90 graus, a cabecinha dele com o dedo em cima desse ossinho, destronca, a cabeça fica cheia. Os nossos clientes gostam. Depois eles vão mostrar para vocês também como é que nós fazemos a cabeça cheia. Agora vamos lá depenar, depois nós mostramos mais franho para vocês. O arco está lastrado. A água está servindo. Vamos começar o serviço. A água bem quente para dilatar os poros. E tirar, né? O sistema nervoso está funcionando. E sai facinho, pessoal, com a água na temperatura ideal. O segredo está aqui também, pessoal. Deixar a cabeça bem limpa para ela cozinhar e depois você não precisar ficar limpando ela. Não tem trabalho com isso, né? Exatamente. Então tirar tudo que for possível agora. A cabeça já está feita, então. Quase feita. Eu vou só dar um talentinho agora. Depenar para o mais jeito, né? Carinho. Depenar para o mais jeito, né? Quantos quilos você acha que vai dar esse daqui? Ah, 1,300? Sem a cabeça? Eu não peguei para ver o peso. Quanto você acha? 1,5 mil. Sem a cabeça? Sem a cabeça. Caramba. Caramba. Está uma cor bonita, hein? Está. A água parece que está boa aqui, né? Está limpando rapidinho. A água está maravilhosa. É? Fica o quê? Esquentando quase uma hora aí no fogão de lenha, né? Enquanto nós tratamos das galinhas, tratamos dos porcos, a água vai esquentando. Põe a água para esquentar de manhãzinha e vai fazer o serviço. Exatamente. Já está quase, hein? Quase lá no... Está no amarelo. Linho. É. Aí, pessoal, para vocês entenderem, vai de mexer rapidinho. Ali, ó, o poro dilatado, está vendo? Aí sai a perna. Pessoal, que é da roça mesmo, que segue nós, sabe o que nós estamos fazendo. Já está ligado, né? Deixa aí no comentário, aí, pessoal. Se ainda mora na roça, se você mora na cidade, se você cria uns franco caipira também. Agora chegou o momento de tirar o pé. Lembra os coes na Espanha? Hum... Leão, tipo... Diferente, né? Eles não limpavam a cabeça. A cabeça eles não tiravam, né? Era só depenar o frango. Só o frango mais ou menos depenado ainda, né? Sim. O pato era assim também. Verdade. O pato com a cabeça e a cabeça não era limpa, não. Às vezes eles nem comem a cabeça, né? Não sei. Engraçado que a gente tem uma professora e amiga nossa, cliente também, que normalmente ela guarda as cabeças, porque na cultura dela é típico fazer uma sopa e comer junto com as cabeças de galinha. Com a cabeça. É. Com os miúdos? Sim. Cada um com a sua cultura mesmo, né? É demais, né? Olha, esse daqui tá no finalzinho agora, né, família? Ó, o pezinho limpinho. Assim, dá pra ver qual que é a glândula que eles passam olhinho nas pernas, né? Uhum, fica em cima da bandinha. É, em cima do rabinho. Vou mostrar pro pessoal, vira aí. Essa glândulazinha aqui, ó. Aqui tá molhado porque tá na água, mas essa aqui, ó. Ela secreta um olhinho, né? Será que é por isso que é tão difícil limpar pato? Pode ser que seja uma outra espécie de olhinho, né? É, porque ele tem que ser impermeável pra nadar, pra boiar na água. Um outro óleo. Ah, mas aí tem a tensão superficial, tem várias coisas, né? Não é só a pena dele. Não, eu sei que não, mas aí pelo menos ele não vai se molhar. Bom, prontinho, pessoal. Agora, o segredo da cabeça cheia tá aqui que eu aprendi com a minha mãe. Vou falar pra vocês, mas vocês não contam pra ninguém, né? Agora a gente vai tirar a cabeça aí pro pra ferver fresco, desse jeito mesmo, pessoal. Pra inchar com gosto. Bom, pessoal, a gente já tirou a cabeça, tá vendo? Eu coloco na água, mas a água ela não tá tão quente não, viu, pessoal? Ela tá morna, ó. Minha mão fica tranquila lá dentro da água, ó. Essa daqui já não é capaz de fazer isso. Então aqui vai quase uma hora fervendo. Fervendo devagarzinho. Devagarzinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou adiantar os outros. Ainda tem que abrir, limpar, pesar frango por frango, separar. E já já a gente volta mostrando esse processo pra vocês. Certo, meus amigos? Num toque de mágica aqui no YouTube. E aí, eu vou fazer isso aqui no YouTube. Chegou pra atrapalhar a ciumagem O chorãozinho Crenca sua Já enchou bem Olha a diferença que ficou a cabeça Essa é a primeira Já que nós Vamos encher 16 frangos Nossa senhora Já que nós mostra pra vocês Pessoal Mas tem que adiantar Porque senão nós não dá conta também Aí meus compadre Depois se a gente depena A Larissa fica aqui Catando as penujinhas Antes de abrir os frangos ainda Certo meus amigos E a cabeça tá aqui Tá vendo pessoal Vou lá buscar mais uns frangos Aí meus compadre Aqui já tá com o pézinho Pescoço Moela Os miúdos Tudo dentro Alguns estão ele inteiro Outros vão picado Acho que aqui deve ter 15 frangos meus amigos E as cabeças Tá aqui ainda Terminando Tchau 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 Tchau